Salve rapaziada do canal, já tô com meu PC aberto aqui cara, eu separei três vídeos novos que saíram aí mano E a gente vai assistir juntos aqui, que eu também não conferi, tá ligado? A gente vai assistir esse aqui primeiro Então a gente vai assistir esse vídeo aqui ó, MC Iggy gastou 21 mil nas Louis Vuitton pra bater o recorde do Rian SP Vamos conferir tropa, eu tirei o áudio que é porque a música que o Rian colocou de fundo mano, aí vai dar direitos autorais Mas é que eles tão indo na loja da Gussi né, é Gussi ou Gutt mano? Ó, foi reconhecido, cadê o Iggy? Eu não assisti ainda não também não, cadê o Iggy? Aí, foi lá na loja da Luiz Vuitton, da Gussi, Luiz Vuitton ainda é vir depois Ele foi na loja da... Quanto que será que tá esse tênis aqui da Gussi tropa? Só esse tênis aqui, chuta aqui antes de eu ir lá olhar Como que eu falo? É All Star? All Star da Gussi? Será que chama assim? Eu vou pesquisar aqui, chuta aí antes da gente olhar Demorou que eu vou olhar aqui agora Ó tropa, voltamos pro vídeo, já olhei o preço desse tênis aqui Eu quero ver se vocês comentaram aqui, demorou Já fui lá olhar mano, quero ver quem vai acertar e quem não vai Mas o que é uma talagada é, viu véi Ô, e de verdade mesmo né tropa? Caraca Nossa senhora, essa aqui, essa Ferrari aqui é do Rian? Acho que ele comprou ela hein, você é louco Esses dias eu fiquei meio afastado, nem tava postando tanta notícia Caraca, três... Rian lançou três naves mano, Land Rover Pera aí, agora já tem um áudio aqui troca Caramba, eu acho que o Rian lançou três naves agora véi A Land Rover, ele tem o Camaro, agora tem esse aqui também, essa Ferrari Já tá contando hein, vamos ver Isso é De poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo, não importa E abre as portas Então mostra pra vocês, como é que faz Caraca, agora sim eles estão na loja da Luiz Vitão mano, tirando a fotinha e tudo mais Olha como o vendedor fica com os funkeiros, tropa do Boa Boa Mano, de verdade né véi, é da hora demais a gente ver uns caras assim, tá ligado Tipo assim, veio de baixo né mano, as vezes o cara tá ostentando ali na Luiz Vitão Muita gente pode entender por um outro lado Mas mano, se você for ver também, tá ligado, que os caras saiu de baixo e os caras tão chegando ali Eu levo mais pro lado da motivação do que pensar que o cara tá ostentando ou tá esbanjando alguma coisa, tá ligado Viralizou muito né mano, a frase, a favela venceu, a favela venceu Depois viralizou mais um pessoal falando Ah, os caras falam que funkeiro fala que favela venceu, mas a favela venceu não Eu vejo mano, como os caras falassem, ah a favela venceu Como se eles fossem a favela, tá ligado Tipo assim, eu penso assim também, a cada conquista minha mano, a favela venceu mano Pelo menos a minha favela venceu, tá ligado A favela que eu, tipo, por onde eu vou mano, eu carrego a comunidade no peito, tá ligado Eu imagino assim, por mais que daqui uns anos eu possa conquistar milhões e milhões As vezes eu tenho que sair da quebrada mesmo, morar em outro lugar Mano, a favela vai morar dentro da gente, tá ligado Não é aquele espírito de favelada igual o pessoal fala aí por aí não Tipo, ah, usando favelada como pejorativo Eu vejo as conquistas assim, tá ligado Muita gente vê por outro lado, né mano Mas é de cada um Aí, 30 mil Caraca, gastou 21 mil E 400, né, a gente não pode esquecer dos 400, peraí Ele falou alguma coisa aqui 21 mil vida, mês que vem eu volto pra quebrar seu recorde De 30 mil Tá, caramba, tropa, tirou onda, né Ainda deu uma zoada no RSP Gastei 21, mas vou voltar pra quebrar seu recorde, hein Nossa senhora, o cara tá gastão, né O Iggy, mano, o Iggy de verdade, família De um ano pra cá, mano O que o Iggy evoluiu Eu falo em questão musical mesmo, tá ligado O que o Iggy evoluiu Não é brincadeira, mano O Iggy evoluiu demais Deixa eu ver um outro vídeo aqui, tropa Eu separei esse outro vídeo do Lennon aqui também, tropa Vamos assistir ele rapidinho Rapaziada É, Lennon Pera aí, vamos voltar aqui, né Lennon explica print de conversa polêmica com a Anitta Rapaziada Acabei vendo ali que estavam saindo Que tava saindo em vários sites ali O lance do print da conversa minha com a Anitta Eu acabei escrevendo Brasil Mas eu quis dizer Rio de Janeiro Se ligou Quem é do Rio de Janeiro Usa o Ainda como confirmação Quem não é do Rio de Janeiro Provavelmente não conheça Acabei escrevendo errado Mano sabia que ia gerar essa polêmica toda aí Mas é nóis Esquece Me retratando Anitta Nós do Rio de Janeiro Usamos Ainda Ah, não sei o que, não sei o que lá Ainda Fé Ah, mas o do Rio de Janeiro não uso ainda Mas eu também não tenho muito o que fazer, não As pessoas do meu ciclo Do funk, do rap Da arte, do RJ Conhecem ainda Se ligou Você não conhece, você não usa Não tem problema também Eu uso E Fê Beijo na testa Então aparentemente O que vocês acham, rapaziada Vocês acham que esse novo sócio do Kevin parece, mano? Eu de verdade mesmo, tropa Eu acho o Pedro mais parecido O Pedro, outro sócio que eu sempre trago os vídeos dele aqui Eu acho o Pedro mais parecido que ele Ele tem todas as tatuagens que o Kevin tem no rosto também Pelo menos na maioria, né, mano? O itemzinho aqui Ah, mas eu não acho que ele parece tanto assim Igual o outro Igual o Pedro parece O Pedro É isso aqui, ó Eu até trouxe um vídeo dele esses dias Quer ver? Ele aqui, ó Quer ver? Cadê o sócio? Ele aqui, ó Ah, propaganda Pera aí Ele aqui eu acho parecido, tropa Mais parecido, tá ligado? Do que o outro Mas qual que vocês acham? Esse aqui ou o outro mais parecido? Comente aqui, tá ligado? Vou mostrar quanto que aquele Austá lá, né? Eu pesquisei assim, ó Austá da Agustia original Aqui, ó Um modelo pique daquele lá Um modelo pique daquele lá Tipo assim Ah, velho Não é bem o que a gente quer Tipo pique esse aqui, ó Aqui, ó Esse aqui, ó 5.400 Que esse lá deve ser um pouquinho mais caro É... Vamos digitar cano alto da Agustia Cano alto Da Agustia Original, né? Esse original Aqui, ó 4.480 Caramba, velho Esse cano da Agustia é caro mesmo, né, tropa? Quem digitou por esse preço aí Entre 4.000 e 5.000 acertou E aí, tropa, ó Soltei esse vídeo aqui hoje também De aproveitar que eu já tô na aba do meu canal Soltei esse vídeo aqui hoje E no final da tela vai estar a playlist aí De todas as novidades do funk Demorou? Então, se inscreva aí no canal Clica aí pra você assistir todas as novidades do funk E isso aí É nóis Valeu Tchau Tchau